Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, como o Evo Morales chegou ao governo. Pessoal, vocês sabem que agora, neste domingo, dia 20 de outubro, teremos o primeiro turno das eleições bolivianas. É uma batalha eleitoral muito importante na América Latina. O atual presidente, Evo Morales, concorre à reeleição. Ele foi eleito pela primeira vez em 2005, depois foi reeleito em 2009, finalmente foi reeleito mais uma vez em 2014 e agora volta a concorrer às eleições presidenciais. A vitória de Evo Morales significa um passo a mais na consolidação de seu projeto para a Bolívia, do projeto do seu partido, o MAS, Movimento ao Socialismo. Sua derrota significaria um sério retrocesso e a recuperação do governo da Bolívia pelas forças mais conservadoras, aliadas aos Estados Unidos e defensoras da retomada do projeto neoliberal que foi afastado do comando do Estado quando Evo Morales assumiu seu primeiro mandato em 2006, naquela onda de vitórias progressistas na América Latina. Para que nós possamos acompanhar com mais bagagem, vamos dizer assim, as eleições na Bolívia neste domingo, nós estamos dedicando 20 minutos de história de hoje para entendermos como é que o Evo Morales chegou ao governo, para compreendermos um pouco mais a história da Bolívia neste processo que levou o primeiro indígena a comandar o país. Vamos aqui então colocar alguns elementos desse processo. A Bolívia, como vocês sabem, devem acompanhar, ela é fundamentalmente uma produtora de riquezas naturais. A Bolívia sempre teve riquezas minerais muito importantes. Teve a prata, o ouro, o estanho, o zinco, mais recentemente se descobriu como a principal fonte de lítio do planeta. Riquezas minerais por si só muito valiosas e, mais modernamente, riquezas importantíssimas para o desenvolvimento industrial do capitalismo. Eu chamo a atenção em especial para o lítio e o papel que ele tem, por exemplo, na construção de baterias para celulares, para ficarmos em apenas um exemplo. A Bolívia também foi e é uma grande produtora de gás natural, exportando seu gás natural para outros países, especialmente da América Latina e, com isso, evidentemente, tendo uma fonte de riqueza decisiva nas suas relações comerciais. A Bolívia, como um país com essas riquezas minerais, sempre foi alvo da sanha, da disputa de território por parte das grandes corporações multinacionais, em particular das corporações dos Estados Unidos, que se aliavam historicamente com os grupos oligárquicos e capitalistas locais para explorar essa riqueza o máximo possível e, dessa exploração de riquezas, extrair lucros formidáveis para essas corporações capitalistas. A Bolívia sempre foi um território entregue por sua oligarquia à dominação imperialista. Jamais se constituiu, na Bolívia, com algum grau de estabilidade, um governo cuja preocupação fundamental fosse a independência nacional e a consolidação de uma economia relativamente autônoma. Em curtas passagens, em curtas etapas históricas, em especial depois da Revolução de 1952, é fato que a Bolívia teve governos de caráter progressista, governos nacionalistas, que tentaram se confrontar com os interesses imperialistas, com os interesses das grandes corporações multinacionais e com os interesses das oligarquias locais que se associavam a essas corporações multinacionais. Foram sempre governos de curta duração, fatalmente derrubados por golpes de Estado. De 1825, quando a Bolívia conquista sua independência, até os anos 80, quando ocorre o último dos golpes militares na Bolívia, aquele país vizinho nosso sofreu mais de 190 golpes de Estado. Para vocês verem a instabilidade do país. Esses golpes de Estado, em parte, eram destinados a impedir a consolidação de governos progressistas ou nacionalistas, ou simplesmente de governos que não pactuavam com a venda das riquezas do país, das corporações multinacionais, com a exploração desimpedida e sem regras das riquezas do país. Ou bem, eram choques entre os distintos setores das oligarquias, choques pelo butim, literalmente. Choques para ver quem ficava com a maior parte da entrega do país às corporações multinacionais. É uma história trágica essa da Bolívia. Uma história na qual as classes dominantes bolivianas sempre viraram as costas para o seu próprio país, sempre estiveram voltadas a fazer negócios com as corporações multinacionais, sempre tiveram políticas antipopulares, sempre tiveram programas que levaram o povo boliviano. Tanto a classe trabalhadora de origem hispânica, quanto os indígenas, que correspondem a uma parcela enorme da população boliviana, sempre condenou esses setores populares à mais brutal miséria, à pobreza extrema, a uma vida sem direitos, a uma vida sem trabalho, sem emprego, sem indústrias. As classes dominantes bolivianas sempre condenaram aquele país andino a uma vida duríssima. Essa é a história da Bolívia. Houve momentos em que essa trajetória pode ter sido invertida. Eu citei aqui a Revolução de 1952. Foi um grande momento no qual as classes dominantes saem derrotadas, se estabelece um governo de caráter popular, mas que não duraria muito tempo e daria origem ao ciclo de golpes militares que iriam impedir, na marra, a ferro e fogo, a ascensão de outras experiências progressistas. Foi na Bolívia também que praticamente há 52 anos foi assassinado Ernesto Che Guevara na tentativa de organizar uma guerrilha que fosse capaz de derrubar o governo naquele país e estabelecer um poder popular que pudesse fazer as reformas pelas quais os bolivianos há tanto tempo almejavam. Quando termina o ciclo das ditaduras militares nos anos 80 na Bolívia, o país volta a ser uma democracia eleitoral e nessa democracia eleitoral ganhavam de forma manipulada, com pressões, com a exclusão dos indígenas, com fraudes, mas foram ganhando sucessivos governos que foram aplicando políticas neoliberais. Era tão forte o poder do dinheiro, os atrativos financeiros, os negócios tramados pelas classes dominantes bolivianas, que essas políticas neoliberais foram praticadas tanto por governos abertamente de direita, governos que se reivindicavam do seu conservadorismo e da sua aliança com os Estados Unidos, quanto por governos ditos de centro-esquerda, de partidos que tinham origem na Revolução de 1952 ou na resistência às ditaduras militares. Governos do próprio MNR, que foi o principal partido da Revolução de 1952, Movimento Nacionalista Revolucionário, ou do MIR, Movimento da Esquerda Revolucionária Boliviana, que também se converteu em um partido defensor de políticas neoliberais. As classes dominantes bolivianas, acertadas com os Estados Unidos, acertadas com as corporações multinacionais, acabavam por cooptar todo e qualquer partido que aparecia com chances de ganhar o governo daquele país. Cooptando, inclusive, setores da esquerda como esses que eu já me referi, e, em especial, o caso do MIR, e haveria outros vários casos a citar. Essas políticas neoliberais aplicadas nos anos 80 e 90 foram catastróficas para a Bolívia. Empurraram a Bolívia para o seu pior cenário econômico e social. Empurraram a Bolívia para uma situação dramática. E, nessa situação dramática, ao mesmo tempo em que governos neoliberais se revezavam no comando do Estado, veio a emergir um potente movimento sindical, em particular, a partir dos anos 90. Um movimento sindical formado pelos setores tradicionais da classe trabalhadora boliviana, em especial os mineiros, que sempre foram a vanguarda da classe trabalhadora da Bolívia, mas também, de forma original, pelos indígenas. E, dentro da população indígena, pelo setor dos cocaleiros, dos camponeses, plantadores de coca. A coca é uma planta muito tradicional dos povos indígenas da Bolívia, pelas suas características medicinais, para poder suportar as elevadíssimas altitudes daquele país. E os plantadores de coca, os camponeses, os cocaleiros, sempre constituíram um setor muito importante da economia camponesa e um setor importante da organização sindical a partir dos anos 90. Os cocaleiros estavam sendo muito combatidos pelos governos neoliberais. Os governos neoliberais, para poder atrair os capitais americanos, para poder fazer negócios com as corporações dos Estados Unidos e também de outros países, os governos neoliberais assumiram políticas de repressão brutal contra os cocaleiros. Ou seja, ao invés dos Estados Unidos enfrentar o problema do consumo da cocaína em seu próprio território, os Estados Unidos, através da famigerada DEA, incentivou programas de repressão contra os camponeses cocaleiros, de destruição das suas terras, de impedimento das suas lavouras, de repressão criminal. E isso levou a uma forte organização desses camponeses. E esses camponeiros cocaleiros arrastaram outros setores do campesinato, marcadamente de origem indígena, a se somar ao movimento sindical. Também os setores, também a exploração desmesurada da mineração em territórios indígenas, provocou uma forte reação desses setores contra as políticas neoliberais. E foi assim que nos anos 90 veio emergindo um movimento sindical e indígena com enorme capacidade de mobilização popular. É nesse contexto que nos anos 90 surge para a cena política Evo Morales. Evo Morales é um indígena, como vocês todos sabem, é um aymará, uma das principais etnias indígenas da Bolívia. Ele liderava o sindicato dos cocaleiros da sua região. O sindicato dos camponeses cocaleiros da sua região. E foi com o peso que a passa a adquirir como líder desse setor que ele emerge com força na vida política e sindical da Bolívia. Muitos diziam que Evo Morales era o Lula boliviano, pelo seu papel sindical, pelo seu peso nas mobilizações sindicais dos anos 90 contra as sucessivas políticas neoliberais dos governos bolivianos. Evo Morales ganha força sindical, ganha protagonismo no movimento indígena e acaba também por ganhar e construir espaço político partidário. Evo Morales levaria sua experiência sindical ao MAS, movimento socialismo, que não foi criado pelo Evo Morales, originalmente o MAS, vejam que curioso. É uma cisão da falange socialista boliviana, que apesar de ter o nome socialista, com o passar do tempo se transformou numa formação de direita. A falange socialista boliviana se dividiu entre um setor neoliberal, um setor nacionalista de direita e um setor de esquerda, que acabou por cindir a falange socialista boliviana, a FSB, e construir o movimento ao socialismo. Evo Morales leva a fusão da Confederação dos Trabalhadores Indígenas com o movimento ao socialismo, dando origem a um novo MAS, o MAS no qual ele e seus aliados passaram a ter protagonismo. O MAS se fortalece, portanto, nessas circunstâncias, nos anos 90, como o principal partido da esquerda boliviana. No início, com pouquíssima capacidade eleitoral. Mas essa capacidade eleitoral se multiplicaria no início do século XXI por conta dos catastróficos governos neoliberais e por conta do MAS ocupar espaço na vida política do país, defendendo tanto um programa anti-neoliberal quanto o papel das forças indígenas numa sociedade dominada por uma burguesia branca e pró-imperialista. O MAS se transformou quase que num movimento dessas minorias, dessas maiorias indígenas, um movimento dessas etnias sufocadas pelo neocolonialismo, pela aliança da burguesia local com os Estados Unidos e os demais países e demais estados imperialistas. O MAS já teria um excelente desempenho nas eleições de 2002, embora tenha perdido, Evo Morales tenha perdido, naquela sua primeira candidatura, ele tenha perdido a disputa contra Gonzalo Sanchez de Lozada. Gonzalo Sanchez de Lozada, conhecido pelo apelido de Goni, era um boliviano que falava espoel com sotaque porque ele tinha passado toda a sua infância e juventude nos Estados Unidos. Ele foi criado nos Estados Unidos. E Gonzalo Sanchez de Lozada, ou Goni, representou a versão mais radicalizada das políticas neoliberais. Essas que hoje são defendidas pela oposição a Evo Morales e que tentarão derrotá-lo no domingo. Gonzalo Sanchez de Lozada tratou de estabelecer políticas de privatização de todas as riquezas minerais e naturais que tinha Bolívia. Até mesmo da água. Privatizou o gás, a água, o estanho, o zinco. A lógica do governo Goni era uma lógica de entregar as riquezas do país, permitir que as corporações multinacionais tivessem concessões ilimitadas para a exploração dessas riquezas. E este processo engordaria as carteiras dos burgueses locais que viviam dessas intermediações e privatizações, relegando o povo a uma situação de amargura, de pobreza, de extrema exploração. Quando, por baixo do pano, Goni faz um acordo para exportar o gás natural da Bolívia aos Estados Unidos, através dos portos chilenos, despertando um sentimento nacionalista forte, porque há um contencioso entre a Bolívia e o Chile. A Bolívia, como vocês sabem, não tem saída para o mar. É uma reivindicação histórica da Bolívia que essa saída para o mar ocorra a partir de uma concessão territorial do Chile. O Chile fechou as possibilidades, historicamente, de uma saída ao mar para a Bolívia. Então tem um contencioso forte entre a Bolívia e o Chile. Quando se descobriu o acordo de Goni de exportar o gás natural para os Estados Unidos através dos portos chilenos, isso foi a gota d'água para uma enorme rebelião popular. Era uma rebelião popular contra a exportação do gás via os portos chilenos, mas contra o conjunto das políticas de privatizações, contra a privatização da água, contra a privatização do transporte público, contra todo aquele programa neoliberal do governo Goni. Uma rebelião parecida a essa que ocorreu nos últimos dias no Equador contra as medidas neoliberais de Lênin Moreno. Naquele momento, houve então uma rebelião enorme contra o governo Goni. O governo Goni reage com uma repressão feroz contra o povo rebelado, contra os indígenas, contra os trabalhadores. Mais de 70 são assassinados pelas forças repressivas. E o governo Goni, diante da pressão popular, renuncia e cai. Seu vice-presidente governa por mais um ano, também cai. Assume um outro presidente da república. A instabilidade estava posta. A burguesia boliviana não era capaz de reencontrar um governo que tivesse estabilidade de maioria, nem sequer maioria parlamentar. E é nesse contexto que iriam ocorrer as eleições de 2005. No contexto de uma crise prolongada entre 2003 e 2005 de sucessivos presidentes vinculados ao bloco conservador. Evo Morales seria candidato em 2005 no curso dessa crise e venceria, no primeiro turno, a sua primeira eleição presidencial. Seria o primeiro presidente boliviano a ser eleito em primeiro turno em 30 anos de eleições. Em 30 anos de eleições. E depois viria a ser reeleito. E Evo Morales ganha defendendo um programa antagônico ao de Goni e seus antecessores ou sucessores. Um programa de nacionalização dos hidrocarbonetos, de nacionalização do gás, de nacionalização das riquezas minerais, de nacionalização, enfim, das principais fontes de riqueza do país. E a partir dessas políticas de nacionalização, duríssimas de serem estabelecidas no início, mudou a situação econômica da Bolívia. O governo, o Estado boliviano, passou a ter recursos que antes eram mandados para o exterior ou embolsados pela elite capitalista boliviana e seus sócios internacionais. O Estado boliviano passou a ter muito mais recursos, especialmente pelo monopólio estatal da exploração do gás. E esses recursos permitiram a adoção de várias políticas de redistribuição de renda e riqueza, políticas de reforma agrária, políticas de valorização da condição indígena, políticas de construção de mercado interno, de sistemas públicos de saúde e educação, fazendo com que a Bolívia, ao mesmo tempo, fosse um dos países que mais reduziu pobreza e miséria nos primeiros 15 anos, 15, 20 anos do século XXI. A pobreza extrema na Bolívia caiu de 37% em 2006 para menos de 17% em 2015 e para menos de 13% em 2018. Uma redução drástica da pobreza, não apenas conseguiu uma redução drástica da pobreza com a elevação dos salários, com a elevação da renda popular, incluindo a renda dos indígenas, como também permitiu que a Bolívia estabelecesse um mercado interno mais amplo, que funcionou como um elemento dinâmico da economia, o monopólio estatal das riquezas. Mais a expansão do mercado interno por conta das políticas distributivas permitiu a Evo Morales apresentar, na sua reeleição, que ocorrerá agora domingo, a maior taxa média de crescimento econômico de qualquer país das Américas nos últimos 15 anos. 4,7% de crescimento médio do PIB, além de combater a pobreza e a miséria. Aliás, o PIB boliviano cresce exatamente porque se combate a pobreza e a miséria com esses programas sociais que são financiados pelo monopólio estatal das riquezas minerais. Evo Morales mudou o Estado boliviano, fez uma reforma radical do Estado através de uma Assembleia Constituinte logo nos seus primeiros momentos de governo. Essa Assembleia Constituinte criou o Estado Plurinacional da Bolívia, absorvendo os indígenas como parte fundamental da cidadania e lhes dando instrumentos de exercício de poder, deslocando a burguesia branca da propriedade do Estado que historicamente sempre detiveram. Evo Morales fez uma revolução política para poder adotar, portanto, o seu programa de desenvolvimento econômico e de caráter nacional e popular. E é esse programa que disputará a reeleição no domingo. A eleição de domingo na Bolívia decidirá se esse programa seguirá adiante por mais um mandato presidencial ou se a Bolívia regressará aos velhos tempos do neoliberalismo, da burguesia branca e pró-imperialista, de um país subordinado aos Estados Unidos. Encerramos assim o nosso programa 20 Minutos História dessa sexta-feira. Antes de darmos finalizado totalmente o nosso programa, duas mensagens importantes. Primeira mensagem, queria sugerir a vocês fortemente que façam sua assinatura no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários, e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Quando vocês forem fazer a inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, não se esqueçam de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros estiverem no ar. Segunda mensagem, peço a vocês, encarecidamente, que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la porque é um processo muito prático e simples no endereço www.operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir. www.operamundi.com.br barra apoio. Faça agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária é por excelência um instrumento que garante a autonomia e a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Com essas mensagens eu concluo o programa de hoje. Quem gostou por favor compartilhe e ajude na sua difusão. E nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira dia 21 de outubro às 16h30 nos canais de Opera Mundi no YouTube e no Facebook com o programa 20 Minutos Nacional. Até lá e um abraço. E aí e aí e aí e aí